Para começar essa aula, eu vou precisar do molde em extensão número 191. Eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo como adquirir esse molde, tá bom? Para começar a pintura, eu estou com a tinta no magenta, na PVA. Estou tirando bem o excesso. E esses pontinhos de marcação, a gente pinta os pontinhos de marcação primeiro. E vem contornando todo esse molde com pouca tinta no pincel, tá pessoal? É para deixar bem suave mesmo, só para a gente recortar. Fica assim. Agora, nos pontinhos de marcação, eu posiciono a estampa, tiro bem o excesso, ó. E venho fazendo o movimento vai e vem. Agora, com o pincel fino, eu venho unindo aí essas falhas, ó. Onde ficou falhado, eu venho passando aí esse pincel com a tinta. Agora, eu estou aqui com a tinta no verde muso. Vou pintar a sépala e pintar as folhas. Estou fazendo um movimento em círculo em todo esse molde. Para a estampa, pessoal, eu vou estar utilizando duas cores de tinta. Vou estar utilizando verde musgo e um pouquinho do vinho. Então, eu faço uma misturinha. Posicionei já a estampa. Fiz uma misturinha com o verde e o vinho. E venho passando aí na estampa. Para fazer o recorte dessa, é bem facinho. Essa parte aí, a gente vai deixar bem mais fininha, tá, gente? Então, eu tirei bem o excesso aí na lateral. Agora, eu venho passando um pouco da tinta no magenta. Estou utilizando a acrílica fosca. Que o magenta, ele é mais intenso, tá? E é só fazer o acabamento em tudo. Agora, pessoal, eu peguei uma tirinha de... De 6 e picotei, ó. Fiz 20 picotes. Então, quando chegar no 20, você para. Você conta de 1 até 20 e para. Aí, estou pintando aqui com a tinta no magenta. Vou unir todos e jogar para trás, ó. Passo um pouquinho de cola e vou fechar, ó. É bem facinho. Não tem segredo, ó. E fica muito lindo esse miolinho. Aí, é só dobrar a pontinha do arame. Vou passar um pouquinho da cola instantânea e encaixar o arame floral. Esse arame aí, pessoal, é número 18, tá? Vou tirar o excesso. Passa um pouquinho da cola instantânea e vou mergulhar nessa areinha. Pode ser a areia de aquário, tá, gente? Fica legal também. E aí, pessoal, estou fazendo o acabamento. Estou pintando aí com magenta. Agora, eu vou pegar um pedacinho de EVA de 2x2. E vou fazer um círculo, tá? Ó. Bom, apoio bem a tesoura e faço um círculo. Fica assim. Agora, vamos fazer a modelagem. É bem facinho. Vou deixar aquecer. Ele vai dar uma levantadinha. Vou tirar e venho deslizando os dedos na parte de trás da pétala. Agora, aquece um pouquinho e joga um pouquinho para trás. Olha que linda que vai ficando, ó. A modelagem da folha é muito fácil. Já coloquei a folha, a cépala e o miolinho, tá? Que faz parte do miolinho. Ele vai dar uma estufadinha e eu retiro, ó. A cépala, você vai pegar um pincel e vai pressionar aí um pouquinho no pincel. Fica assim. A folha é só dar uma deslizada. Peguei um arame, esse é o número 13, passei um pouco da cola instantânea. E é só, pessoal, colar o arame na parte de trás das folhas e fazer o acabamento com a fita. Estou aqui com o miolinho já pintado com magenta e vou encaixar ele, colo, né? Nessa parte aí que faz parte do miolo também. E a montagem é muito fácil. Eu venho colando as pétalas, passo cola na parte de baixo, né? E vou colando todas as pétalas. No total, são cinco pétalas, pessoal. Eu fiz esse cortezinho mais fininho na ponta pra encaixar certinho aí no nosso miolinho. E aqui, pessoal, venho passando cola e venho encostando um pouco pra fazer a colagem. Pra ela ficar um pouquinho mais fechada. É só essa pontinha, tá? Passa um pouquinho de cola e vou encostando. Olha como fica. E aí, é só colar a cépala. Lembrando que tem essas emendas que você pode estar fechando aí as emendas com as pontinhas das cépalas. Olha que lindo que fica, pessoal. E acabamento é tudo, né? Dá todo um diferencial. Olha que linda. E aqui, pessoal, é só engrossar. Você pode engrossar com mangueirinha ou até mesmo uma tirinha de EVA, tá? E aí, faça o acabamento e coloque as folhas. Fica um resultado muito bonito. Olha que lindo que ficou a nossa malva. Ficou muito linda, não foi, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, então curte, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. Tchau.